Ah! De manhã, cara! Tá uma boa ideia de que eu vai catar! Eu vou deixar de uma hora, pra ir de uma hora de manhã! É, uma hora de manhã! Olha os caras, olha os caras! É meio capudinho da mamãe! Ixi, cara, já vem um ato direito aqui, ó! Puxei contigo! Puxei da de lado, puxei da de lado, Durex! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Tá, mãe, tá, mãe, cara! Ah! Ele me deu capa, tá, menina? Acabou! Ah, eu também... Ô, Durex, tem uma atrás! Uma mina nem atrás! Ué! Tá pirando tudo no meu tiro, beado! Aí, ó! Só uma mina atrás! Ô, mano, ficou com 13 de life, mano! Não é, não é impossível estar aí, louco! Tô, mano! Tô, mano! Tchau! Ahem! 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 Tchau, velho! Que ver! Ahem! 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 Olha que lazar hein, ta fulano velho Ué, cadê meu CR7? Nossa, eu não fiz uma escada já hein, costa ai ô mole Por ele por ele, por ele, por ele, por ele Isso boa, ele trouxe arma para nós, alguém pegar? Aqui comigo, comigo troca Comigo Ele finaliza ainda mano Vem outra! Puta, caramba! Boa, boa! Deu um copo! Deu um copo! Boa! Boa! Deu um copo! Boa! Deu um copo! Boa! Pela eles aí! Pela eles aí! Boa! Boa! Double kill! Fala isso agora! Agora você vai sair! Boa! Boa! Bora! Virar desfilha da puta aí de novo! Deixa o seco aí que eu bora! Matei um vim! Matei um vim! Um vim nas manhas! Um vim! Eita porra! O dia já deitou lá! Deu um vim! Eu! derrubei derrubei First Blood Dei tem um lixo aqui Vou passar aqui Eu vou passar aqui caç samen caçom caçom Mocac pontoca caçom 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 Eu preciso tacar de madeira Boa, boa, boa Até foi Taca aqui na casa de madeira Atrás da casa de madeira Eita Pega a esquerda Pega a esquerda Pega a esquerda Ó Pra que Tato Segunda Bennem Tato 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 Ah não, coxa! Ele dormiu, né? Oh, puta, tropa! Calma, calma, calma! Esse é o... Esse cara aí, né? Ah, o relé kit O que eu tenho? Não 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 também! Sai de certo! Sai de certo! Boa caralho! Desgraçado! Toma gel! Toma gel! Ai caralho! Eu vou ter jeito! Cê é louco Cê é doida Nossa, a mão sua Cachorro . A minha esquerda 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 Aaaaaaaaaaaaaa Aqui, aqui Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mentira que vai me ajudar! Tá de dor de luz, tá de dor de luz no peito, tá de dor de luz no peito! Vai no gelo, vai no gelo! Não tenho muito gelo! Vai no gelo também que vai! Tem 4 gelos no meu luxo! Ih, cara aí! Solta o dinheiro de fora de fora! Tá meio ali, tá meio ali, tá meio ali! Oito, o cara tá perto! Oito, o cara tá perto! Eu vi! Não, cai não! Eita! Eita, bombou! Ai não, minha amiga! Calma, pode ir! Eu tô com um kill! Eu pei Maria! Eita! Tá mais meio direcinho! Ó! Eita! Tomei! Joga gelo, joga gelo! Joga gelo, joga gelo! Aí, ó! Coisa linda! Coisa linda! Fute com alegria! Rafão! Rafão! Quem é do time do Rafão, já chega dando capão! Troca! Tomei! 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 Não, tê louco! É o cover! Nada, o cover é serga, fe! Tomei! Burrão! Falei pra cê! Tomei! 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 E aí 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 Ó tem um costa aqui vizinho Ó Onde não estava Ó Ó tá russando pelas costas aí Costas money costas money Sai por fora direita Tá de novo Fala com o money Tá com o money e um ali O money deitou ele Só tem mais um Tá mais um Puxou cedo 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 Tô vendo o meu lagarto de madeira Que tudo bem doido Puxou cedo E aí E aí E aí Puxou cedo Puxou cedo